Cometer um erro ou dois é tão normal Somos construídos com criatividade Pois olha pra nós, pode até rir Pois não é nada igual Somos únicos, sem igual Dizer que somos estranhos é normal Não faz mal O inventor até tentou É uma pena que no final não funcionou Com mais chaminés e engrenagens mil E até um trem sobre toras existiu Com parafusos e porcas demais Deu errado e não adianta mais Somos legais Mas eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo E até ajudo Somos diferentes e originales De cabeça pra baixo e depois andar pra trás A experiência não rompou Então nesse pátio aqui foi onde a gente acabou Eu tento fazer o melhor Mas muitas vezes é pior Saiu tudo ao redor Pode pedir o que quiser Só que no final vai aceitar o que tiver Mas eu faço tudo Mas eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo E também ajudo Eu não sou tão forte, me falta mais pressão Experimentos que no fim não deram certo não Eu vou trepidando Eu vou trepidando enquanto vou pra trás Se até o trem pode dar errado Eu não vou trepidando Mas eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo E também ajudo Talvez eu faça tudo Eu sei Talvez eu faça tudo Mas pode tentar Nós podemos sempre tentar Porque é sempre bom tempo É verdade